Vamos falar da famosa esmeralda Bahia. Mesmo tendo sido achada no estado, hoje a pedra está nos Estados Unidos, sob custódia da polícia de Los Angeles. Levada ilegalmente, decisão obtida pela AGU deixa o Brasil mais perto de recuperar a esmeralda milionária. Com a decisão, a justiça ordenou expedir mandado de busca e apreensão com o objetivo de repatriação do minério. Donas de uma beleza impressionante, as primeiras esmeraldas foram descobertas há cerca de 5 mil anos no Egito. As gemas eram extraídas em uma região próxima ao Cairo, onde recebeu o nome de Minas de Cleópatra, em homenagem à lendária rainha conhecida por usar diversas esmeraldas como adornos em suas vestes. Já no Brasil, desde a década de 80, a esmeralda também tem sido bastante encontrada, o que fez com que o país se tornasse um dos maiores fornecedores dessa pedra. O estado com o maior garimpo de esmeralda é a Bahia, e foi de lá que uma das maiores esmeraldas já encontrada no país foi retirada de forma ilegal. A Constituição Federal diz em seu artigo 20 que Isso quer dizer que, se você não tem autorização para explorar certo local e retirar de lá ouro, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas e tantos outros minérios, eles pertencem à União. E é por isso que a AGU tenta reaver uma esmeralda que foi avaliada em mais de 370 milhões de dólares, retirada de forma ilegal do interior da Bahia em 2001. A pedra, que pesa quase 400 quilos, foi contrabandeada para os Estados Unidos no aeroporto de Viracopos, em São Paulo. Chegando em território americano, foi negociada na tentativa de ser repassada para um grupo. Mas foi aí que a Justiça americana entrou na jogada, por ter sido questionada por um outro grupo de pessoas que reivindicavam a posse da pedra. Aí, em 2011, já sabendo do caso, a alfândega dos Estados Unidos informou ao Ministério da Justiça do Brasil que a pedra havia entrado ilegalmente no país. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República deu início a uma investigação sobre a extração e exportação da esmeralda à Bahia. Após análises de material, o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, confirmou que a pedra apresentava características geológicas próprias da região de Carnaúba, na Bahia. Além disso, o órgão concluiu que os envolvidos na investigação não possuíam autorização para explorar esmeraldas na região. A concessão da lavra não é vedada. Inclusive, tem toda uma legislação que diz respeito a isso. Entretanto, ela deve ser extraída de acordo com as concessões. A época deveria ter sido concedida pelo DNPM, o que não acontece. Daí, a Suprema Corte da Califórnia concedeu a propriedade da pedra a um dos grupos citados. E, por isso, o Brasil entrou com mais força no caso. A Advocacia-Geral da União, ao ter notícia de que a esmeralda poderia ser definitivamente perdida, por meio de um procedimento de cooperação da Autoridade Central Brasileira com a Autoridade Central Norte-Americana, após uma decisão da Justiça Federal do Brasil, no sentido de que a esmeralda deveria permanecer bloqueada, o Brasil teve sucesso por meio de um pedido de cooperação mútua com os Estados Unidos para que a Corte Federal de Washington decretasse esse bloqueio da esmeralda e que ela não pudesse ser negociada. Hoje, ela está sob custódia da Polícia de Los Angeles. Então, no momento, ela está situada em um cofre no Condado de Los Angeles. Ela está guardada, ela não pode ser liberada para nenhuma das partes. Ela está sofrendo uma constrição até que se decida definitivamente sobre o pedido de cooperação que foi enviado a essa Corte de Washington. A Corte de Washington, em síntese, essa ordem de bloqueio, disse que ela deveria permanecer desbloqueada e não deveria ser entregue ao vencedor da demanda na Califórnia até que ela fosse definitivamente liberada ou até que tivesse uma decisão condenatória definitiva da Justiça Brasileira em relação à acusação na ação penal. A Advocacia-Geral da União, por meio da sua Procuradoria Seccional de Campinas, atuou diretamente como assistente de acusação na nona vara federal e, por meio desse trabalho, foi obtida uma sentença favorável ao Brasil, uma sentença condenatória em relação a ambos os réus, pelos crimes cometidos em relação à Esmeralda e que determinou-se no bojo dessa sentença que ela deveria realmente retornar ao território nacional e que ela era de propriedade brasileira. A Receita Federal também constatou que a pedra havia sido exportada de forma fraudulenta. Os documentos de exportação informavam tratar de remessas sem valor comercial. A rigor foi exportada como sendo algum outro tipo de mineral, não como sendo uma esmeralda, justamente para poder burlar a legislação que diz respeito à matéria. Portanto, no momento em que ela foi extraída ilegalmente, ela sempre pertenceu ao Brasil e o fato de ela ter saído do território nacional não caracterizou uma perda de propriedade. No que depender do governo brasileiro, a pedra deve voltar o quanto antes.